Hoje vamos conhecer a figura de Agur, um sábio de descendência árabe que desempenhou um papel fundamental na compilação de uma coleção de provérbios encontrado no livro de provérbios especificamente no capítulo 30. Esse capítulo é por sua vez chamado de livro de Agur ou os ditos de Agur. Mas antes gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos para a história? Na Bíblia, Agur, filho de Jaqué, o autor da sabedoria, é encontrado em provérbios 30. O nome Agur se traduz como reunido, enquanto o nome de seu pai Jaqué significa piedoso ou cuidadosamente religioso. A questão que surge é, será que Agur viveu de acordo com o significado de seu nome? Há uma possibilidade de que Jaqué pertence a uma tribo ismaelita, sugerida por uma nota em provérbios 30, versos 1, que menciona que o oráculo pode ser, na verdade, Jaqué, um homem de maçá. No entanto, sabemos muito pouco sobre esses dois homens, além do que é mencionado no livro de provérbios. O que torna Agur especial é que Deus o escolheu para escrever um capítulo na Bíblia, especificamente provérbios 30. Imagine a honra de ser confiado com a tarefa de escrever palavras nas Sagradas Escrituras. Além disso, no mesmo capítulo encontramos os nomes de Itiel e Ucal. Itiel, cujo nome significa Deus está comigo. Enquanto isso, o nome Ucal significa devorado. Será que esses nomes têm algum significado especial em relação às suas vidas e ao contexto em que foram mencionados? Provérbios é repleto de declarações éticas, simples, que explicam e expandem sobre as realidades fundamentais da vida. E o capítulo 30 não foge da regra. Ele nos oferece uma ilustração poderosa das do homem em contraste com a sabedoria de Deus. Agur, o autor desse capítulo, começa com uma profunda humildade. Aprendemos que apenas aqueles que tenham um coração humilde podem receber instruções do Senhor. Sua referência é Deus, reconhecendo sua própria insensatez em comparação. Agur nos mostra que a verdadeira sabedoria só pode vir de Deus, aquele que está nos céus, que controla a atmosfera e as águas da terra, e o que estabeleceu o próprio mundo. O versículo 4 nos apresenta perguntas que só Deus pode responder, revelando ainda mais a profunda adoração e humildade de Agur diante do Criador. O versículo 5, Agur ecoa as palavras do Salmo 19, verso 7, descrevendo a pureza de cada palavra de Deus. Ele também compara a Deus um escudo para aqueles que confiam nele. Refletindo o Salmo 18, versículo 30. Em seguida, Agur nos alerta severamente para não acrescentar as palavras de Deus, pois isso equivale a rejeitar a autoridade divina. Aquele que faz isso é considerado um mentiroso e está sujeito à repreensão do Senhor. São palavras fortes, não é mesmo? Nos versículos 7 a 9, Agur faz uma oração peculiar. Ele pede que a falsidade e a mentira estejam longe dele, buscando proteção para esses males. Além disso, ele pede para não ser rico nem pobre, buscando uma vida modesta, pois tanta riqueza quanto a pobreza pode levar à tentação e ao pecado. No versículo 11 ao 14, Agur descreve diferentes tipos de pessoas que podem ter um impacto negativo em toda a sociedade ou era. Ele alerta aqueles que amaldiçoam os pais, que aparentam pureza, mas estão cheios de impureza interior. Os arrogantes e aqueles que falam mal dos pobres, essas atitudes podem ter consequências sérias na comunidade, e devem ser evitadas. No versículo 15 e 16, Agur aborda a ganância comparando a uma sanguessuga insaciável, que nunca se contenta. É uma advertência poderosa sobre os perigos da cobiça. No versículo 17, ele fala sobre a falta de respeito pelos pais, e como isso pode ter consequências negativas. Agur nos surpreende ao contrastar o profano, expressando coisas que estão além de sua compreensão. Ele utiliza exemplos como a águia em voo e a serpente na rocha, um navio no mar e um relacionamento entre um homem e uma mulher. Todos esses exemplos enfatizam a ideia de que algumas coisas são mentirosas e não deixam rastros, assim como a hipocrisia mencionada no versículo 20, quando uma dúltera tenta esconder seu pecado, enquanto alega a inocência. Em seguida, Agur faz comparações surpreendentes, nos versículos 24 a 31, falando sobre pequenos animais que sobrevivem com base em seus instintos, o que aponta para a sabedoria de seu Criador. Ele também descreve a majestade da pureza como o passo de um leão, um galgo e uma cabra. Essas descrições nos fazem refletir sobre a sabedoria e Deus. Finalmente, nos versículos 31 e 32, Agur nos adverte contra a autoexaltação, enfatizando que isso só resultará em ira e problemas. O livro de provérbios faz parte do conjunto de escritos chamado literatura sapiencial, que inclui outros livros como Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. À primeira vista, os provérbios podem parecer desconexos, mas eles se encaixam em três categorias. Sabedoria geral, entendimentos do tribunal do rei e instruções parentais para os filhos. A maior parte dos provérbios foi escrito pelo rei Salomão, um homem conhecido por seu amor e pelo seu Senhor e a sua busca por sabedoria. Em 1 Reis 3, versículo 5, Deus aparece a Salomão em um sonho e lhe oferece a chance de pedir o que deseja. Salomão escolheu a sabedoria, pedindo um coração com entendimento para governar o povo com justiça. Essa busca por sabedoria resultou em cerca de 3 mil provérbios, dos quais 513 dos mais importantes são encontrados em provérbios. Conforme registrado em 1 Reis 4, versículo 32 e Eclesiastes 12, versículo 9. Vale ressaltar que nem todos os provérbios do livro da Bíblia foram escritos por Salomão. Os capítulos 30 e 31 foram apresentados por dois outros autores, Agur e Lemuel. Provérbios, como outros textos de sabedoria, está repleto de poesia hebraica. Essa poesia se baseia em pensamentos equilibrados e correspondentes, todos relacionados à saúde espiritual. Você encontrará essas verdades e ensinamentos repetidos ao longo dos 31 capítulos de provérbios. Por exemplo, as instruções sobre tolos e sua insensatez são repetidas pelo menos 50 vezes em todo o livro. Agur, um dos autores de provérbios, também compartilha a tolice de um tolo em seu verso 22. Devemos ver essas repetições como instruções fortes e valiosas para nossas vidas. É interessante observar que Agur, mesmo sendo um autor obscuro nas escrituras, é usado por Deus para trazer sabedoria. O foco não está em seu nome, mas em sua exaltação ao Senhor. Isso nos lembra que Deus utiliza pessoas de todos os tipos para cumprir seus propósitos. Uma sugestão intrigante que podemos tirar desse estudo é a ideia de conhecer alguém novo e perguntar sobre seu pai terreno após conhecer seu nome. Isso nos ajudaria a conhecer mais a pessoa e, quem sabe, abriria conversa sobre o nosso pai celestial. Portanto, ao explorar provérbios e as lições valiosas que ele contém, lembramos que a sabedoria divina pode ser encontrada nas palavras dos menos conhecidos. Se você gostou de conhecer sobre Agur, não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal. Deus te abençoe e até a próxima! Amém!